Então, para você que está estagnado aí na sua carreira, está naquela zona de conforto, no trabalho, sentou no prego, mas o prego está gostosinho porque já passou tanto tempo aí sentindo aquela dor que nem é mais dor e quando você vê, acha que não tem mais jeito. Cara, esquece, tem jeito. Vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou te contar como você pode mudar isso. Se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e o objetivo do canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você o conceito do beta permanente. Para quem não conhece o conceito do beta, você já deve ter visto aí alguns aplicativos ou novos sites, eles botam lá uma tagzinha de beta, ou seja, que ainda não está concluído, está em construção, está em desenvolvimento, está em um período de teste. Se você pega esse conceito que vem da programação e adapta para a sua própria carreira, para a sua vida como um todo, onde você nunca conclui algo, você está sempre evoluindo, você está em permanente reinvenção, você vai lidar com a sua carreira de uma maneira completamente diferente do que você está lidando hoje. Manter a sua carreira permanentemente em beta vai te forçar a reconhecer os seus defeitos, as suas imperfeições e isso vai te levar a sempre melhorar, crescer, evoluir, a abraçar as suas vulnerabilidades, as suas sombras, tudo aquilo que pode ser melhorado e assim você sempre estará em movimento. E ter clareza desse potencial de aperfeiçoamento vai te levar a sempre se adaptar para os diferentes contextos. E como a mudança está cada vez mais acelerada, se você desenvolve essa capacidade de adaptação, essa capacidade mais ágil para mudar de planos, aprender novas competências, aprender a gerir complexidades. Essas são as novas características do futuro do trabalho. Então, nos próximos anos, pessoas com essa capacidade de adaptação e de mudança vão se tornar as pessoas mais valiosas no mercado. E o Andy Hargadon, que é o diretor de empreendedorismo lá da University of California, ele diz que para muitas pessoas, 20 anos de experiência, na verdade é um ano de experiência repetido 20 vezes. Mas quando você assume essa atitude de permanente beta para a sua carreira, 20 anos de experiência são realmente 20 anos de experiência, porque cada ano tem novidades, são novas oportunidades, são novos crescimentos. E ao desenvolver esse mindset de beta permanente, é praticamente um compromisso com o seu desenvolvimento, com uma vida de crescimento contínuo. Então, minha mensagem aqui é não caia na zona de conforto. É justamente nos limites da zona de conforto, quando você busca a reinvenção, o questionamento, busca sempre expandir as suas limitações, é onde você cresce, é onde você se diferencia, é onde você tem aquele sentimento que você está vivo, que está valendo a pena, que o caminhar, que a jornada está legal, porque não adianta ficar depositando sua felicidade só lá na frente, quando você se tornar algo, quando você conquistar algo. Então, por isso que é muito importante trazer essa consciência para o presente, quando você está vivendo o presente de maneira intensa e aberto para as novidades, aberto para as mudanças, com essa atitude de beta permanente, milagres acontecem, você não vai se tornar uma pessoa cabisbaixa, com baixo nível de energia, desmotivada no trabalho, porque sempre vai ter novidade na sua vida. Então, se curtiu a mensagem, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com uma galera e veja os outros vídeos do canal para continuar nessa jornada de reinvenção. Valeu!